No slide 16, o número 1, as sociedades antigas tinham seu rumo determinado pela religião. Esse é um tópico um pouco delicado e que de alguma maneira pode até gerar um resultado ruim para o cristianismo, que podemos afirmar que o cristianismo não faz o que, por exemplo, o islamismo faz. O comentário diz, sociedades mais antigas e algumas sociedades árabes, como a iraniana, tinham seu rumo determinado por líderes religiosos. No Irã, os líderes religiosos determinam quem pode concorrer à eleição. Na sociedade judaica, o sagrado foi manifestado a Moisés e no Sinai, determinando os caminhos da nação. Hoje nós temos uma situação diferente no mundo, mas nós ainda temos países que, infelizmente, o cristianismo pode entrar um pouquinho nessa questão. Nos Estados Unidos, existe um partido religioso e quem entra nesse partido, ele tem que se declarar religioso, senão ele não vai conseguir voto da população. Isso aconteceu com Donald Trump, que não era religioso, mas para se candidatar à presidência dos Estados Unidos, entrando nesse partido religioso, ele então começou a se dizer religioso. Pode ser até que ele tenha se convertido, alguns me criticam quando eu falo isso, mas é fato que ele realmente começou a manifestar-se como religioso, quando ele então estava querendo se candidatar à presidência. Prosseguindo, o comentário diz, na sociedade grega antiga, os reis também decidiam os rumos da nação segundo o que era dito pelos oráculos dos deuses. Segundo a história, o rei de Troia teve o conselho do seu filho, Heitor, príncipe de Troia, que dizia para que eles não atacassem os troianos na praia. O oráculo aconselhava a atacar, isso é até retratado no filme Troia, né? O rei desprezou o conselho de seu filho, desprezou o conselho do estrategista de guerra e seguiu o conselho do oráculo, do profeta. Na história do filme, o rei ainda pergunta para o profeta, você tem certeza desse presságio? E o profeta fala sim, tá bom? Então o filme está retratando um determinado conflito de opiniões entre a religião e o estrategista de guerra, no caso Heitor. Em outro momento da história da destruição de Troia, os troianos chegaram à praia e viram um enorme cavalo de madeira, que vai ser o famoso cavalo de Troia. Outro príncipe de Troia, chamado Pares, aconselhou o pai a queimar o cavalo. O oráculo disse que era um presente aos deuses, que não deveria ser desprezado, que deveria ser levado para a cidade. O resultado foi a destruição da cidade de Troia, pois os soldados gregos estavam dentro do cavalo. Esses fatos são apontados por alguns como razão para que a religião esteja totalmente separada do Estado. Na verdade, precisamos alcançar um meio termo. Apontar erros do passado para desprezar totalmente a participação da igreja na sociedade é um erro tão grande quanto ao do rei que desprezou o estrategista militar Heitor para ouvir o oráculo na decisão da guerra. Então, quando ele desprezou a proposta de Heitor, qual foi o resultado daquela decisão? Eles atacaram os gregos na praia. Naquele ataque, Heitor matou um sobrinho, um amigo de Aquiles. Aquiles depois fez um desafio com Heitor e Heitor morreu. Então, a proposta do sacerdote, do oráculo, do profeta resultou na morte de Heitor. O seu irmão mais novo, quando propõe queimar o cavalo na praia, novamente o profeta interferiu e o rei ouviu de novo o profeta. Então, aquele exemplo de uma religião pagã ou o erro do conselho daquele religioso lá, ele não pode ser usado como parâmetro para você isolar a igreja hoje na sociedade. Então, esse exemplo que eu coloquei aí é um exemplo, infelizmente, negativo, mas ele não pode ser usado como parâmetro para a igreja.